O Fala Carlão desta manhã de sábado ensolaradíssimo aqui no Mato Grosso do Sul está aqui no aeroporto, estamos de saída para o dia de campo da agropecuária Jacarezinho lá no Pantanal, Mato Grossense, ali 40 quilômetros do Zicoxim daqui a pouquinho nós vamos estar lá no Pantanal e aqui hoje nós vamos convidar Silúcia, Maricela Franco, Professor Pedro daqui a pouco vamos fazer uma excelente palestra para todos nós aí no Brasil inteiro que estiver no Pantanal, ok? Um abraço, Fala Carlão vai ficando por aqui